Olá, todo mundo! Eu sou a Elza Silva, professora de inglês. Oi, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como estão vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estão bem. Eu espero encontrá-los muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 15. E a aula de hoje é dedicada a vocês, estudantes do oitavo e nono ano, ok? Eu sou parda, cabelos crespos de tamanho médio, olhos castanhos, estatura média. Eu estou vestindo hoje uma blusa de cor marrom, calças listradas, brincos dourados. O meu óculos tem haste vermelha e o guarda-pó branco. Atrás de mim vocês podem visualizar um painel e nele nós temos logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E o tema da aula de hoje? Communication and Technology. Olha que tema bem interessante nós vamos estudar hoje. Comunicação e tecnologia. So, what are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos compreender de forma global e específica o texto multimodal. Lembrando aqui que o texto multimodal é aquele texto que é rico em cores, imagens, ele pode ter também sons, movimento, enfim. Utilizamos aí as variadas linguagens. E iremos também participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula, se vocês tiverem a oportunidade de estar lá, e em outros ambientes. Nesse caso aqui, o nosso ambiente virtual. Ok, students? So, e é claro, a organização do nosso caderno não pode faltar. Coloque o seu cabeçalho em inglês. Skill, nome da escola. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data da nossa aula de hoje. Teacher, o nome do seu professor ou sua professora da escola. Onde você estuda. Abaixo, o nosso tema. Communication and Technology. E mais algumas dicas de organização do caderno. Quando você for realizar atividade de classe, durante a nossa aula, ou durante a aula que você tem na sua escola, coloque o título Class Equisites Size. Se for atividade de casa, How do we work? E se surgirem aquelas dúvidas que são tão naturais do processo de aprender, Doutes. Mas não deixe de tirar as dúvidas com o seu professor ou sua professora. Ok? Let's go! Para começar, aquelas perguntinhas de sempre. Escreva-as aí em seu caderno. E responda de acordo com seus conhecimentos. How did people communicate before the internet? Como as pessoas se comunicavam antes da internet? O que é que vocês acham, hein? Conversa um pouquinho com seus pais, seus avós. E faz essa pergunta para eles. Are you a digital native? Digital emigrant or digital retorts? O que é isso? O que é isso? Vamos descobrir durante a aula de hoje. Ok? Let's go! History of Communication. História da comunicação. O que é que nós vamos aprender sobre a história da comunicação hoje? Ao longo do tempo, o homem foi modificando as formas de comunicação. Há 30 mil anos antes de Cristo, os homens se comunicavam utilizando símbolos, como, por exemplo, pinturas rupestres, ideogramas e a comunicação verbal. Vejam aqui as imagens que eu estou espelhando para vocês. Differentiates of Communication. Modos diferentes, formas diferentes de se comunicar. Então, há muito tempo atrás, os homens utilizavam, por exemplo, ideogramas and cave paper. Então, eles utilizavam os ideogramas e as pinturas, né? Que a gente chama de pinturas rupestres. O tempo foi passando, as formas de comunicação foram evoluindo, mas é claro que a Verbal Communication, a comunicação verbal, ela esteve presente durante muitos séculos até hoje. Então, esta é uma forma de comunicação que o homem foi conquistando ao longo do tempo e nunca abriu mão. Verbal Communication. E é claro que o tempo foi passando, o tempo foi passando e a grande inovação foi a escrita. Surgiram o alfabeto. Por exemplo, vocês têm aí na tela o Greek Alphabet, o alfabeto grego. Surgiram, por exemplo, também a pena, que era a caneta de tempos atrás. Coloca-se a pena no tinteiro para escrever. Você já deve ter visto isso nos filmes, né? Que eu... E mais para frente, um pouquinho, um cara chamado Jonas Gutenberg revolucionou. De que maneira ele revolucionou? Vejam aí na imagem, né? O monumento que foi feito em homenagem a ele, o Jonas Gutenberg. Ele revolucionou porque inventou a print press. ele inventou a máquina de impressão que passou, então, a produzir, a imprimir livros, a imprimir textos, né? Numa escala maior. E as pessoas passaram a ter um pouco mais acesso à escrita e à leitura. Ok? Vejam que ao lado da imagem da print press, nós temos o telegram e a letter. o Horas Dess. O que é isto? Durante algum tempo, por exemplo, eu vivenciei essa realidade. Eu me comunicava com meus familiares que moravam fora de Feira de Santana através de cartas e de telegramas. Os telegramas, eles eram utilizados para uma comunicação urgente. Inclusive, eles eram mais caros, por isso que o texto era pequeno e as pessoas escreviam com muita objetividade, porque cada letra tinha um preço. Então, já a carta, não, a carta você, né, era mais barato, você escrevia quantas folhas quisesse, expressava seus pensamentos, sentimentos, e enviava através dos correios para as pessoas com as quais você gostaria de se comunicar. Ok? É claro que, né, o tempo foi passando e tudo na vida é valor, né, tudo progride. Surgem, então, as telecomunicações. Vamos conhecer um pouquinho agora, tá? History of telecommunication, a história da telecomunicação. Na primeira imagem, telegraphy, vocês devem estar observando para essa imagem e achando um pouco estranho, né? What is this? O que é isto? É claro, né, que nós não utilizamos mais esse meio de comunicação, o telegrafo. Mas ao lado, nós temos outros inventos, né, que foram facilitando a comunicação entre os homens. fotocopier, que é a máquina de fotocopiar, né, de xerocar. E temos também o fax, que, inclusive, ainda é utilizado hoje. Claro que numa pequena escala, né, que você pode enviar uma mensagem escrita por meio dele. Ok? Uma dica pra vocês de história, né, a transmissão de sinais, que é sobre isso que nós vamos falar agora, né, a transmissão de sinais à distância. Observe que nem sempre o homem se comunicou dessa maneira como nós nos comunicamos hoje. Mas essa transmissão de sinais à distância não é uma coisa do tempo de hoje. Há muito tempo o homem já fazia isso. Mas é claro que não utilizava nem o telefone, nem o cell phone. Há muito tempo atrás, há milhares de anos, os homens mandavam sinais de fumaça, vocês já devem ter visto isso nos filmes, para se comunicar tambores também eram utilizados, né, para expressar a comunicação e outros códigos, porque também tem muito a ver com a cultura de cada povo. Mas hoje, nós utilizamos os telefones and cell phones. Observem na imagem espelhada alguns modelos de telefone, né, porque os modelos e a capacidade foi também evoluindo ao longo do tempo. A mesma coisa aconteceu com o cell phone. E hoje nós temos os smartphones, não é verdade? Tem gente até que fala que antigamente o celular era um tijolão. E hoje é esse aparelho maravilhoso, bonito, cheio de funções, né, que a gente, se não tiver cuidado, se perde o dia todo. Olha aqui, gente, o que a gente gosta, TV, televisão. Quando eu era criança, a televisão, ela era mais ou menos como esse modelo aqui. Só que a caixa dela era de madeira e era preto e branco. Hoje as televisões estão fantásticas, né, maravilhosas, a gente consegue acessar muita coisa com sinal de internet. E o radio, os rádios, olhe como era o rádio, né, um dos modelos de muito tempo atrás. Olha aqui a caixa de madeira. E o radio também foi evoluindo como todos os outros meios de comunicação. E por fim, chegamos à era da internet. Da internet. Hoje, predominantemente, nós nos comunicamos através desses aparelhos, né, por meio da internet. Usamos os tablets, cell phones, como já foi dito antes, no e-books and computers. Enfim, esta é, é claro que de forma resumida, né, porque a história da comunicação é extensa, essa é uma síntese, na verdade, de como os meios de comunicação, os aparelhos tecnológicos foram evoluindo ao longo do tempo. Ok? online communication. Vamos falar um pouquinho mais sobre a comunicação online. Nós, hoje, estamos perdidos no meio de tantas redes sociais, de tantos meios para nós nos comunicarmos. Internet is a really important way to communicate. Então, a internet, não tenho que discutir, é uma forma importantíssima de comunicação nos tempos atuais. não é verdade? Observe que hoje nós temos o Google, o Instagram, o Discord, o WhatsApp, YouTube, e-mail, Facebook, and so on. E muito mais, né? Acredito que estejam alguns, alguns meios de comunicação pela internet que não foram espelhados nessa tela, porque há uma infinidade. Enfim, vamos praticar um pouquinho o nosso inglês e aprender um pouco mais sobre online communication. Let's go! On internet, there are programs as Facebook, Twitter, YouTube, Messenger, Discord. Então, como já vimos na internet, existem programas como o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Discord, o Messenger, alguns a gente inclusive não tem uma tradução literal para a nossa língua. I say na texto my friend. Então, eu posso enviar uma mensagem de texto para meu amigo. Inclusive, essa mensagem de texto a gente chama de SMS. Não é isto? SMS. I check my e-mail in the morning. Então, eu posso verificar meus e-mails pela manhã, por exemplo, é claro. Por exemplo. São apenas frases para a gente praticar um pouco mais o nosso inglês focado nessa temática online communication. Let's go! On your cell phone, you can communicate with text messages. Então, através, por meio do seu telefone celular, você pode se comunicar com mensagens de texto. I watch videos on YouTube. Eu assisto vídeos no YouTube. I check my e-mail in the morning. Então, eu posso verificar meus e-mails pela manhã, por exemplo. Ok? So, let's go! E os emoticons, os, né, emoticons, ou como a gente chama aqui, emoticons, eles também são utilizados para comunicação e na verdade são muito utilizados. What is this? O que é isto? They are symbols that represent the expressions on someone's face. Use e-mail to show the feelings of the person sending the message. They are symbols that represent the expression on someone's face. Use de e-mail to show the feelings of the person sending the message. Então, eles são símbolos que representam a expressão facial de alguém. Podem ser utilizados em e-mails, por exemplo, para mostrar os sentimentos das pessoas que estão enviando as mensagens. Nós, por exemplo, utilizamos muito nas mensagens pelo WhatsApp, não é verdade? E aqui eu trago para vocês alguns dos emoticons. Angry. Olha como ele está expressando o sentimento, né, está aborrecido. Happy face, feliz, surprised, surpreso com alguma coisa, sad, triste, wink, olha, piscadela, a kiss, a kiss, é o relaxity, né, o relaxity, ele está ali, tranquilo, relaxado, descontraído. What is your favorite emoticons? Qual é seu emoticons favorito? Escreva aí esta pergunta no seu caderno e pratique um pouco mais do seu inglês. Surprised, sad, wink, a kiss, relaxity. I prefer relaxity. It's a relaxity. Então, eu prefiro descontraída. Ok? Let's go! Agora, nós vamos ler uma tirinha. Just a moment, please, inclusive, né, vou espelhar aqui pra vocês. Pronto. Este site, Storyboard, eu recomendo pra vocês produzirem as tirinhas que as professoras pedem, né, geralmente os professores pedem que a gente produza texto de linguagem mista, né, com imagens, com palavras. Então, você pode utilizar esse site em qualquer disciplina. E o texto da nossa aula de hoje intitula-se Technology in Today's World. Então, a tecnologia no mundo de hoje. Confira aí comigo o diálogo entre o pai e o filho. Daddy, my teacher said, I'm a digital native and you are digital immigrants. Ah, pai, minha professora disse que eu sou um nativo digital e você é um imigrante digital. What does it mean, Bob? O que isso significa, Bob? E Bob, então, explica para o pai. Ele means I was born in the age of technology. So, ele comes natural to me. And you can learn technology, but you have to work at it. Significa que eu nasci na era da tecnologia. Olha só o que Bob diz ao pai. Então, isso é muito natural para mim. E você pode aprender usar a tecnologia, mas você tem que se esforçar. e seus avós, Bob, e seus avós, Bob, Bob responde. Eles são, como nós traduziríamos, os digital retorts? Não é o que parece, tá, gente? o retort seria assim, aquela pessoa que vai demorar um pouco mais para aprender, né? Porque, na verdade, essas expressões que eu estou trazendo para vocês, digital native, digital immigrants, and digital retorts, são expressões que estão relacionadas às gerações. Então, veja que a geração do Bob, ela já nasce no mundo da tecnologia. Então, utilizar a tecnologia é algo natural. No caso do pai de Bob, né, que já está na outra geração, ele tem essa capacidade de aprender, mas ele vai ter que se esforçar muito. Neste caso, a expressão utilizada é digital immigrants. Mas e os avós que já estão numa geração mais obsoleta, né, ultrapassada, são os digital retorts. Então, seriam essas pessoas que vão aprender, mas elas vão demorar um pouco mais, ok? E como é que o pai de Bob, então, termina a história? Ele diz assim, And my grandparents don't say me, e meus avós nem me diga. Então, olha aí a graça da tirinha, né, o humor da tirinha. Imagine, se os avós de Bob, ele já está dizendo, né, que faz parte de um grupo que vai ter uma certa dificuldade de aprender a usar os meios tecnológicos atuais. Aí, o pai de Bob se preocupa. Imagine os meus avós, que são os bisavós do Bob. Ok? Irão estranho? Vocês entenderam? Então, vamos lá. ok, ok, estudantes, o que have you learned today? O que é que você aprendeu hoje? Vamos revisar os principais pontos da aula de hoje? Nós vimos que os meios de comunicação, eles foram evoluindo ao longo do tempo. Então, há muito tempo atrás, os homens se comunicavam por meio de símbolos, depois aprenderam a falar e a oralidade faz parte até hoje do processo de comunicação. Evoluímos para a escrita, telecomunicações e hoje estamos no mundo da internet. E também ampliamos o nosso repertório cultural com palavras relacionadas ao mundo digital. Ok? Ampliamos hoje o nosso vocabulário em inglês. Então, chegou a hora do desafio que você precisa realizar em sua casa. Vamos practicar. Lembra do texto que nós acabamos de ler? Comic Strips. Então, lê os comic strips e dê sua opinião. Vocês novamente irão ler a tirinha e dar a sua opinião com base nos questionamentos abaixo. Which electronic devices do you have? Quais dispositivos eletrônicos você tem? Escreva o nome em inglês. Ok? Do you surf the internet? Você navega pela internet? What's your favorite website? Qual é o seu site favorito? Are you a digital native or a digital immigrant? Você é um nativo digital ou imigrante digital? Why? Por quê? How different would your life be without technology? Como seria a sua vida sem a tecnologia? Então, responda em seu caderno essa atividade e depois compartilhe opiniões com seus colegas através das redes sociais que você utiliza. Ok, students? So, now, vamos realizar uma atividade interativa. Esse jogo Match Pairs é como se fosse um memory game, uma espécie de jogo de memória. E o tema da nossa atividade é Ways of Communication, formas de comunicação. Ele está aqui. Let's start. Vamos começar. Então, atrás dessas cartas você tem imagens relacionadas às formas de comunicação e frases em inglês para que você faça a associação entre frases e imagens. Ok? Find the pairs. Encontre os pares. Então, vou fazer aqui um exemplo com vocês. Let's go. It's a television. É uma televisão. O desafio é nós encontrarmos esta imagem. It's a telephone. It's a cell phone. It's a computer. You are happy TV. Eu já vi essa frase aqui da televisão. e onde será que ela está? It's a television. A imagem da televisão. Então, é assim que vocês devem realizar essa atividade. Ok? You found a pair. Você encontrou um par. Não se esqueçam que o link para acessar essa atividade ficará disponível abaixo do vídeo no canal do YouTube. Ou então, vocês podem acessar a própria plataforma. Ok, students? E lá vocês vão encontrar outras atividades desafiadoras para ampliar e desenvolver o seu inglês. Chegamos então ao final da nossa aula de hoje. I hope see you next class. Espero encontrar com você aqui na próxima aula. Kiss! Bye! Tchau!